Boa noite pessoal, estamos ao vivo agora com o professor Ricardo, aniversário antes do dia, parabéns professor, uma ótima aula, que está contigo a turma então, valeu. Valeu Fernandinho, muito obrigado, e já um parabéns adiantado que amanhã também é o teu aniversário, todo mundo juntinho, certinho pessoal, muito boa noite para vocês, tudo legal, espero que todos estejam bem, calmos, tranquilos, estudiosos, é um prazer, eu sou o professor Ricardo, está aí Ricardo Shakira, acho que é um apelido carinhoso que o pessoal me chama, e como vocês podem ver, eu tenho uma foto minha aí para ilustrar um pouquinho a minha imagem, não era um dia tão feliz da minha vida, tinha acontecido alguns problemas com o meu cachorro, mas agora está tudo bem. Então, um abraço aí também, umas saudações aí bastante calorosas aos professores e diretores das escolas que estão acompanhando o projeto do Colégio Leme, né, lembrando aí que isso aqui nada mais é do que um diálogo, né, com os conteúdos que vocês estão vendo aí na sala de aula, focando aí no Exame Nacional do Sino Médio, o Enem, essa prova tão importante, tão necessária, que vocês vão aí presenciar, vão, né, experienciar aí no próximo, na próxima edição, né. Galera, é o seguinte, ó, a prova do Enem para a Língua Estrangeira é uma prova bastante, com bastante leitura, né, com bastante leitura e interpretação textual e tudo mais, nós vamos nos dedicar aí para essa primeira aula, esse primeiro encontro que nós teremos aqui, ao que nós chamamos aí de divergências léxicas, né. O que seriam divergências léxicas, né, aquelas palavras, né, palavras e expressões que divergem, que diferenciam, comparando os dois idiomas. Vocês podem ver isso aí também com o nome, né, com a alcunha de falsos cognatos, falsos amigos, heterossemânticos, tem várias nomenclaturas, né. Aquelas, isso aqui é interessante, é muito importante, a gente tem o conhecimento disso aqui, que são aquelas palavras que podem comprometer toda a comunicação, seja ela oral, seja ela por escrita, né, de repente aí, tu deixa de entender todo um enunciado, deixa de entender todo um parágrafo, por causa de uma única, né, palavrinha aí, que põe todo aquele enunciado a perder, porque tu pensou que era uma coisa, e na realidade era outra, totalmente diferente, certo? Além dos tais dos falsos cognatos, outras questões de divergências lexicais que nós vamos ver hoje são os tais dos heterogenéricos, ou seja, divergem gênero, palavras masculinas e portugueses, femininas e espanhol e vice-versa, e também dá uma pinceladinha rápida, que é um pouquinho mais simples, os heterotônicos, palavras que na pronúncia mudam a sílaba tônica. Divergências, todas as divergências lexicais, tá? Então assim, pra começar, pra dar aquela aquecida no corpo, na musculatura, tenho aqui algumas frases, só pra gente, né, mostrar pra quem de repente aí não tenha muito conhecimento, não tenha visto esse conteúdo antes, né, entender mais ou menos o que a gente tá falando, olha só, primeira frase, minha madre prepara uma ensalada de berros, né, uma salada, minha mãe prepara, ok, vai pegar, vai almoçar, a salada vai berrar na tua cara, vai gritar, que salada mal educada, nada a ver, uma salada de agrião, tá, berro agrião. Enesolúrico de una tigresa com três cachorros, vamos tirar esses pincher daí, tão passando perigo, não, cachorro em espanhol é filhote de qualquer espécie, imaginamos aí então que a tigresa acabou de dar luz aí a três pimpolhos, tá, o que nós chamamos de cachorro em espanhol é perro, cachorro é de qualquer espécie, tu pode ter em tua casa aí, se tu quiseres, cachorros de gato, parece levemente esquizofrênico, mas não, tá tudo certinho, tá. Sempre llevo mi carpa para acampar, o cara vai acampar, leva a carpa junto, leva um aquário, não, leva uma tenda, uma barraca para acampar. Minha hermana está no terceiro mês de embaraço, que pessoa tímida, tá, envergonhada durante tanto tempo assim. Não, ela está no terceiro mês de gravidez, tá, terceiro mês de gravidez. Então, assim, essa aqui realmente é uma palavra complicadíssima, essa aqui pode, nossa senhora, imagina os desdobramentos que uma palavra dessa mal colocada pode dar na tua vida, né, imagina vocês aí, né, a gente recebe ondas e ondas e ondas, né, de visitantes argentinos e uruguaios todos os verões aqui nas nossas praias aqui de Santa Catarina, imagina só, tu conhece um crush argentino, né, vai dar um beijinho e falar, ai, para com isso não, fica embaraçada, tu quer dizer envergonhada, o cara sai correndo, né, na hora, é uma coisa muito doida, né, então, na realidade, embaraço seria gravidez, tá. Então, assim, heterossemânticos, galera, então, ou também falsos amigos, falsos combinados, são palavritas semelhantes na grafia, né, palavras semelhantes na hora de escrever, também na pronúncia, mas com significados diferentes. Tu acha que é uma coisa, crente que está abafando, mas é outra coisa totalmente diferente, por isso que elas são chamadas de falsos amigos, né, ela te empurra aí para um certo caminho e, na realidade, é outra, totalmente diferente. Eu, parece, muitas vezes, as coisas, às vezes, tomam rumos tão absurdos, né, quando a gente trata de falsos amigos, às vezes uma palavra puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, né, e parece que uma vez fizeram, sei lá, algum tipo de convenção, né, e se reuniram aí estudiosos de espanhol e de português para só trocar as palavras, só de sacanagem, só para te dar trabalho, tá, muito complicado. Obrigado. Volto a afirmar, tá, a importância de conhecer essas palavras para que tu entenda, né, os enunciados e os textos, tá, gente? Olha só. Não há... é um tipo de conteúdo, né, pensando aí no Enem e tudo mais, né, questões envolvendo especificamente, né, rigorosamente de pegadinha, né, não são tão, não tão, assim, recorrentes, mas esse conteúdo é muito importante para que tenha vocabulário de palavras que podem vir te incomodar. Você sabe aquela coisa, você termina de ler um texto e pensa assim, nossa, o texto estava tranquilo, mas eu não entendi essa palavra. De repente, essa palavra que tu não conseguiu entender, ela seja essencial para aquele contexto, para entender algum tipo de comando que a questão venha a dar. Então, elas são importantes, tá? Ah, preciso decorar todas essas palavras. Logicamente que nada substitui o contato com o idioma, tá? Quanto mais vocês lerem, né, assistirem a filmes com a legenda em espanhol, né, lerem em espanhol, vivenciarem o espanhol, e isso vale também para outras línguas estrangeiras, melhor, tá, do que decorar listas. Nada substitui o contato, ok? Então, assim, falsos amigos, exemplo, cachorro, que é filhote, já falamos anteriormente, e oficina, que é escritório, beleza? Então, assim, vamos trazer uma lista, essa lista é bastante extensa, tá? Então, assim, vou observando aqui, falar alguns comentários a respeito das mais importantes, as que mais aparecem, aquelas que são, assim, figurinhas carimbadas aí, tá? Então, começando com aceitar, que é azeitar, de passar azeite, né, e já que aceitar, aí sim que é aceitar em português, tá? Beleza? Azeitar, que é aquilo que eu tava fazendo naquela forma, pra não grudar o pão de ló, coisa linda, né? Então, serrar é fechar, né, serrar lá poeira, serrar lá ventana, já porque fechar é da tarde, colocar a data, né, já que a palavra fecha significa data. Gente, ó, esses slides já estão lá no drive, né, então tudo certinho, vocês vão ter acesso aí integralmente a eles, tá? Mas, à medida que vocês estejam anotando, depende de cada um, vai ter o seu modus operandi de tratar a aula, né? Mas, gente, ó, uma coisa não vai mudar pra todo mundo, essas duas próximas palavrinhas são as mais importantes, tá? Nossa, como essas palavras aparecem, como elas são, né, muito sutis, ó. Perjuício é prejuízo, e prejuício é preconceito. Olha só, é a troca de duas letrinhas. Tu trocou duas letrinhas da ordem e causou essa confusão. Nossa, e estudos dizem que nós lemos as palavras, né, como um todo. Você já deve ter visto, gente, já recebeu isso em vários, por WhatsApp, já recebeu isso em um monte de lugar, que é um texto com as letras todas embaralhadas, só a primeira e a última na ordem. Lembra, já viu isso aí? E a gente consegue ler na íntegra, porque a gente lê a palavra inteira, não letra por letra. Então, isso aqui trocou duas letras no meio da palavra, é uma baita sacanagem. Mesmo, às vezes, os olhares mais atentos passam despercebidos, tá? Então, anota aí, faz um asterisco, joga um neon, faz qualquer coisa, tá? Perjuício é prejuízo e prejuício é preconceito, beleza? O esso é osso, já que osso é urso, tá? Sepílio é escova, né, de dente, de cabelo, porque escova é vassoura, né? E aí, o escobar, né? Ah, quero escobar os dentes. Eu estaria varrendo a cara, olha que loucura. Goma é borracha, né? De apagar no caderno, porque borracha é bêbada. Olha só que loucura. Começa a observar todo esse contexto, né? Dessas palavras etemossemânticas, comparando o português e o espanhol, né? E, às vezes, tenta entender qual língua, né? Porque são duas línguas que vieram da mesma origem. As duas línguas vieram do latim. E eu fui pensando, qual das duas línguas que mudou o caminho, né? E que se enveredou por algum motivo. E, nesse caso aqui, parece que nenhum dos dois idiomas seguiu um padrão, seguiu uma lógica. Porque, olha que loucura. Vai na minha aqui, presta atenção, olha só. Em espanhol, apagar, seja no quadro, seja no caderno, o verbo apagar é borrar, certo? Borrar é apagar. Tanto que, se for no quadro, tu vai usar um borrador, certo? Só que, borracha não é de apagar. Borracha é bêbada. De repente, porque é uma mulher que apagou. Não sei. Pode ser. Mas, agora, em português, né? Eu uso a borracha. Mas não é pra borrar. Você entende a lógica que teria se eu usasse a borracha pra borrar? Mas, se uma borracha, em português, borrar, é uma péssima borracha. Pode jogar fora. Então, olha que loucura. Parece que as duas línguas aí pegaram só alguns elementos do original e mudaram um pouquinho, nesse caso, né? Perro é cachorro, né? Já falei antes que cachorro é filhote. Lembra que, se esse perro aí tiver um erro a menos, vai ser perro. E aí vai ser outra parada, que vai ser más, porém. Não tem nada a ver, né? Cubier do São Talheres, já que talher é oficina mecânica, oficina de corte e costura, oficina de cerâmica. Falei no exemplo anterior que oficina é escritório, ainda inclusive, né? Roupa é taça, já porque taça é xícara. Assim como eu acho que faz uma... Eu acho interessante que, em espanhol, faz mais sentido que oficina é escritório, já que, em inglês, office também é escritório. Aqui também é a mesma coisa. Olha só, se eu fizer uma analogia com futebol, e a galera que curte o futebolzinho, saudades, inclusive, os times vão jogar, vão disputar a Copa Libertadores, a Copa do Mundo, pra, no final, ganhar uma taça. Olha que absurdo. Ah, ganhei uma copa, vou lá levantar a taça. Não faz sentido. Em espanhol, regal a copa pra galera, uma copa. Não parece que faz mais sentido em espanhol, tá? E a palavra taça é xícara, certo? Finca, né? Finca é sítio, com pato, galinha, marreco, tudo mais, já que a palavra sítio significa lugar. Inclusive, galera, qualquer tipo de lugar, tá? Fernandinho, olha só, só um pouco mais, uma atençãozinha ali, que tem gente, eu tô vendo aqui pelo YouTube aqui, e tem gente mandando mensagem ali, avisando que não tá achando o link. Se tu puder dar uma atenção pra essa galera, pra eles acharem o link pra aula de espanhol, tá? Beleza, brigadão, tá? Olha só, voltando aqui. Então, sítio é lugar, qualquer tipo de lugar, tá? E aqui, volto a afirmar, que também faz bastante sentido, né? Sítio ser lugar, tá? Por quê? Porque quando tu vai visitar um sítio arqueológico, a caverna e tal é um sítio arqueológico. Significa que aquilo é um lugar arqueológico. É um lugar arqueológico. Um lugar que se faz estudo de arqueologia. Não quer dizer que tu vai lá na caverna, faz uma escavação, e vai te ter que chutar a galinha de lá, o bóquita, o porco, não faz sentido nenhum, né? Então, é um lugar arqueológico. Volta a fazer sentido em espanhol, tá? A pele rojo é ruivo, né? Já que o rúbio é loiro, tá? E aqui, a própria palavra rojo, ela já é uma palavra, né? Já é um falso amigo, né? Porque rojo parece que é roxo, mas na realidade é vermelho, tá? O rojo é vermelho. Então, pelo é cabelo. Então, a junção faz a fusão Goku-Vedita. Pele rojo, cabelo vermelho, literalmente, tá? Beleza? E o rúbio é loiro. Nido é ninho, de pássaro, né? Ninho, bota os ovinhos. Já que a palavra ninho é criança. E aí, galera, olha só. Eu vou falar um negócio. Eu não sei. Pode ser uma bobagem. Dei, pensando, dizer, nossa, que obviedade. Mas, de repente, isso pode... Eu só fui entender isso, isso aí, como me fez sentido pra mim, quando eu comecei a estudar o espanhol já na faculdade, né? Que é o tal do leite ninho, que é pra criança, afinal de contas. O leite ninho é um leite feito pra crianças. Beleza? Muito doido isso, né? Cabeça explode, né? E outra coisa também. Olha só. Interessante também que a... Que o... O fenômeno climático, né? O tal do... A gente fala em português, né? Do El Ninho. Que nada mais é do que El Ninho, né? Ele tem um nome em espanhol. E aí, olha só que loucura, né? Imagina só. Tu imaginaria William Bonner, no Jornal Nacional, chamando uma moça do tempo e ela dizer É, Bonner, esse ano a criança... A criança vai provocar chuvas no hemisfério norte. É, esse ano a criança não faz nenhum sentido estranho, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que quando uma palavra, ela toma uma proporção, ela fica conhecida mundialmente, uma expressão, eu acho bacana que ela não seja traduzida. Não traduz, deixa ela do jeito que ela tá, né? Porque ficaria estranho falar isso, né? E eu fiquei matutando também um pouco a respeito do Ninho, né? Do fenômeno climático El Ninho. Por que que se chamaria El Ninho, né? E aí, na realidade, a origem é porque os efeitos do fenômeno climático El Ninho são sentidos a partir, mais ou menos, próximo ao dia 25 de dezembro. E aí, a gente tá ali fazendo uma referência ao Menino Jesus. Mas eu acharia muito mais legal que fosse uma homenagem ao filho de uma meteorologista, né? que abriu a porta do quarto de fidelho e falou meu Deus, passou um furacão por aqui. Aí seria muito mais legal, muito mais divertido. Mas Ninho é criança, ok? Por causa, né? Então, o efeano climático ganhou esse nome por causa do Natal, ok? Ancho, essa aqui é muito importante, a próxima também. Nossa, isso aqui causa muitas confusões, é uma palavra bem comum, né? Ancho é largo, porque largo é comprido. Na blusa de manga larga, por exemplo, né? Estamos em invierno, mas estamos de bermuda e camiseta, né? Conejo é coelho, já que coelho é pescoço. E cena é cena de novela, cena de teatro, cena de... enfim, né? Já que a palavra cena é jantar. A palavra cena é jantar, né? No caso, teria a mesma origem da palavra ceia do português. Só que em português é um negócio mais restrito, né? Pra ser ceia em português, ela tem que vir aí, né? Com o kit básico, né? Da ceia do brasileiro médio. É composto, né? Por arroz com passos, né? Quem teve essa ideia brilhante. O peru com farofa. E o tio pavê, né? Que tá sempre aí presente em todas as famílias. Em espanhol, não, tá? A palavra cena, ela se refere a qualquer tipo de janta. Tu fez um pão com ovo de samba cansa na tua casa numa terça-feira à noite. Uma belíssima terça-feira, inclusive. Ou já é cena, né? Não precisa ter todo esse requinte de botar roupa nova aí como no português da nossa ceia, tá? Beleza? Pegamento é cola, já que a palavra cola é fila ou cauda, certo? Então, inclusive, isso faz com que pegar, né? O verbo pegar significa colar, né? Ah, por favor, peguem lá o René Qualerno, né? Colem a folha no caderno, tá? Então, pegamento é cola de colar e a palavra cola é fila ou cauda. Inclusive, até pelo fato de que a palavra cola do português também pode ser rabo de bicho, né? Então, a fila é por uma extensão de sentido porque ela parece uma cola, ela parece uma cauda, né? Vacaciona, são férias porque a palavra feria significa feira, tá? Beleza? Classe é aula porque a palavra aula é a sala de aula, tá? Então, a hora estamos em a classe de espanhol. Então, a palavra classe seria a aula, né? Então, a palavra e a aula seria a sala, aula 5, aula 10, né? Dependendo do número da sala aí em que vocês estudam, beleza? A palavra ensalada é salada. Lembra que lá no primeiro slide lá eu falei, né, de uma ensalada de berro, né? Que seria uma salada de agrião, uma ensalada que grita na sua cara. Já que a palavra salada significa salgada, né? Um mucha sal. Olha aí, ó. Já é uma palavra heterogenérica, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas um pouquinho mais pra frente, né? Mucha sal. Porque sal é uma palavra feminina, certo? E aí, muito doido, que tu pode comer em espanhol uma ensalada salada. Olha só, né? Uma salada com muito sal. Uma ensalada salada. Olha só, né? Então, antes que alguém diga pra ti, assim, ó, por Deus, esta comida está muito salada. Aí tu pensa, nossa, mas é arroz com feijão. Não, quer dizer que tem muito sal. Próximo. Despertar-se é acordar, porque acordar-se é lembrar-se. Então, tu te despertas, né? Tu te despertas a laiciente e a lazoutia da manhã, né? E tu te acuerdas de tus compromissos. Te acuerdas, né? Delas costas por a ser. Então, o que pra nós é acordar, em espanhol despertar-se. E pra eles, o que é acordar, é de lembrar de alguma coisa, tá? Accessório, né? É um adereço, porque a palavra adereço é tempero, tá? Vamos adereçar la comida. Em espanhol tem um verbo muito bonitinho, acho muito da hora, que é o verbo, além do verbo adereçar, né? O mais específico é o verbo salpimentar, né? Quando vai botar só sal e pimenta na comida. A salpimenta na comida, olha só que bonitinho, acho um verbo tão sonoro, tá? Corrinho é almofada, porque almohada é travesseiro, tá? Um aficionado é um amador, ou seja, é uma pessoa que gosta de certas coisas, que gosta, né? Tem um certo hobby, né? Ah, é um cantante aficionado, é um cantor amador, é um cara que gosta de cantar, faz as suas aulas e tudo mais, mas não ganha vida com isso, tá? Porque em espanhol a palavra amador seria o amante, aquele, aquele, situação complicada, né? Então, né, quando uma pessoa é amadora, em espanhol, né, ela está sacaneando os seus, os seus cônjuges, é complicado. Essa aqui é clássica, essa aqui também é importante, espero, né, imagino eu que, quando falamos de palavras heterossemânticas, né, palavras de falsos cognatos, essa aqui é uma das que as pessoas mais lembram, eu acho que sim, de todas as palavras, assim, eu acho que essa aqui é aquela classicona, assim, que todo mundo está ligado, porque já gerou também um monte de situações interessantes, né, que apelido é o que nós chamamos de sobrenome e sobrenombre é o que pra nós é apelido, é o contrário, né, isso gera coisas interessantíssimas, né, por exemplo, né, há alguns dois anos por aí eu vi uma situação interessante, que é uma, vi num print, né, de Instagram, Instagram, enfim, uma menina que foi viajar a algum país hispânico ao comprar a sua passagem pela internet na empresa do país de destino, né, na empresa, não sei se espanhola, enfim, ela foi fazer o, preencher os dados e tudo mais, né, e aí, claro, tinha lá, nome, apegido, direcione, que é endereço, e por aí vai, aí ela, depois ela bateu foto do cartão de embarque e perguntando, meu Deus, o que que eu faço? Me ajudem, eu não vou conseguir embarcar e agora, tava lá, né, a passagem dela e do namorado, sei lá, Renata Mozão e João Mozão, olha que absurdo, olha o nível, né, do ensino no Brasil, a menina achou, realmente, passou pela cabeça dela que a empresa de aviação espanhola iria querer saber qual o apelidinho carinhoso que ela tinha com o namorado dela, imagina lá os caras no aeroporto lá, sei lá, Renata Mozão, onde está? João Mozão, é um absurdo, é o brasileiro, ele vê a vergonha, ele sai correndo passar, né, não deixa espaço pra ninguém, triste. Mas é importante, quem não conhecia, anota aí que é uma bem recorrente, tá? A signatura é uma disciplina de escola, lá a signatura é espanhola, a signatura é matemáticas e por aí vai, já que a palavra firma significa aí sim a signatura. Essa aqui até faz, faz muito sentido também, né, porque em português, quando tu vai no cartório, né, tu vai lá pra reconhecer firma, e quando tu chega lá, nada mais é do que reconhecer a signatura. E tu vê, né, aí a separação dos meninos dos homens, né, tu começa a virar um cara adulto quando tu começa a ter que reconhecer firma no cartório, né, primeira vez que eu fui reconhecer, ah, tem que ir lá reconhecer firma, eu pensei, mas eu nem abri uma firma ainda, gente, eu não tô desempregado, nem sei o que que é. Aí depois eu fui saber que era só pra reconhecer a assinatura, né, Então a palavra firma é assinatura, ok? Beleza? Continuando, pendiente são brincos, porque eles pendem da orelha, porque a palavra brinco significa pulo, o verbo brincar seria pular, tá? Brinco é pulo. Cadeira é quadril, né, porque a palavra sigia, aí sim é cadeira, né, então assim, essa aqui também, não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes, né, uma tia mais velha, minha mãe, dizer que um dia acordou meio mal, tava meio frio, e acordou toda descadeirada, levanta a pessoa toda torta dizendo que tá descadeirada, então, afinal de contas, faz sentido, né, então cadeira em espanhol é padril, o que nós estamos sentados aí é uma sigia, tá? Sigia. Olha aí, ó, essa palavrinha tão, né, danadinha, né, avergonçada, envergonhada, porque a palavra embaraçada, né, é grávida, ok? Então, antes de que tu fale que tu tá embaraçada, né, em espanhol, porque tá sofrendo um embaraço, tá ficando aí com, tá ficando aí com vergonha de alguma situação, não fala isso, porque tu vai dizer que tá grávida. Olha só, eu vou depois ir com calma olhando os comentários aqui, né, mas eu vi que aqui a Tainá Magalhães disse que pra apelido também pode ser apodo. Sim, a palavra apodo também pode ser apelido, tá? Eu coloquei aqui o sobrenombre porque é aquela que causa dúvida, é aquela que faz a troca, né? Sim, sim, mas tá certíssima, Tainá. A palavra apodo também é apelido em espanhol, tá? Beleza. Continuando aí, ó, marear, né, é enjoar. Essa aqui também fala em português, né, quando tá no mar e tudo mais, né, daquele balanço, né, nosso amigo Fernando aí, que nos acompanha aí, o nosso pescador já passou por um perrengue maravilhoso aí no mar, enjoado, né, marear, enjoar, porque a palavra enorrar, que parece que enjoar é aborrecer. Então, está enorrado, está aborrecido, tá? Débil é fraco porque a palavra flaco é magro, tá? Então, é o seguinte, o... o... a palavra débil também existe, mas ela está muito mais relacionada... A gente, quando fala débil, a gente relaciona muito a questões de debilidades, de fraquezas mentais, né, mas quando fala em débil mental, nada mais, nada menos que uma fraqueza, uma debilidade psicológica, tá? Então, débil é fraco, de fraqueza física, tá? E a palavra flaco é magro. Ó, magro também pode ser delgado, tá? Do intestino, né, fininho, magrinho, né? Gracioso é engraçado, porque tem mucha gracia, tá? A palavra gracia, ela é um coringuinha, ela pode ser de agradecer, né, muchas gracias, de estar agradecendo, ela também pode ser gracias, né, de dar graças, né, que também é de agradecer, de certa forma, e aí, de ser engraçado, né, porque a palavra engraçado é gorduroso, porque graça é gordura. Uma coisa bem interessante também de se fazer, um exercício interessante de se fazer é pegar os, as embalagens das coisas, né, e ler os rótulos, porque os rótulos muitas vezes tem a tradução para o inglês e para o espanhol, então se tu pegar um pacote de bolachinha recheada, de salgadinho e tal, se ele tiver a tradução que muitas vezes tem, vai ver lá, gordura trans, vai lá, graças trans, né, gordura saturada, graça saturada, né, então, engraçado é o gorduroso, tá, beleza? Rugar é brincar, porque brincar é pular, falei anteriormente também a respeito disso. A carpeta é pasta de colocar documentos, porque a palavra pasta é massa, né, de comer. desnudo é pelado, né, a pessoa está desnuda, ela está sem roupa, porque a palavra pelado é careca, estar sem pelo, né, falei antes que pelirojo é ruivo, porque juntava pelo que é cabelo e rojo que é vermelho, e pelado é sim pelo, né, estar sem pelo é estar careca. Vai ter a palavra calvo, tá, só que o calvo e o pelado tem aquela coisa, que é a mesma diferença do calvo e do careca no português, né, então o calvo é aquele cara que está dando mostras de, né, e o pelado já é aquele cara que já temos, já derrolou um problema sério, tipo o professor Vanderlei que deu filosofia para vocês aí, né, esse já passamos um pouquinho do limite, né, já está pelado. Pulpo é polvo, porque polvo é pó ou poeira, tá, polvo, listo, é pronto, porque pronto é logo, então decide em espanhol hasta pronto é a mesma coisa que falar até logo, raton é um rato, essa aqui também é bem classiquinha, também aparece bastante, né, a palavra rato que é um momento, então se alguém já falar para vocês, né, ah, quero tal coisa, preciso dizer, um rato, por favor, pensa, pô, esqueci o meu em casa hoje, eu sabia que eu tinha que trazer o Jeremias, não, não é isso, tá, ela quer só um momentinho, só um tempinho aí da tua atenção, beleza? a bolsa é saco, tá, bolsa, e porque a palavra saco é paletó ou casaco, tá, e as últimas aqui, é bastante, eu sei que é bastante, mas, no caso aí, né, vocês têm bastante tempo aí para, né, dar sempre uma revisitadinha e volto a afirmar categoricamente que nada substitui o contato, quanto mais vocês estão em contato com a língua, né, com o, no nosso caso aqui, o espanhol, essas palavras vão aparecer de vez em quando, tá, então, em espanhol, a palavra bofetada é um tapa, porque em espanhol, a palavra tapa é a tampa, né, a tampa da panela, olha só, bofetadas no plural são tapas, agora, tapas não são tampas, até pode ser, mas também são aperitivos, olha só, uma coisa muito doida, isso é bem comum, tá, na Espanha, em Madrid, eles têm até uma expressão para isso, né, se um dia, um dia tu vai lá, vai na CVC, faz um carnê 50 vezes para ir a Madrid, se um dia tu conseguir fazer isso, espero que todos consigam, né, e alguém chegar em Madrid e alguém falar para vocês assim, que te parece, se salimos de tapas, não sai correndo, ele quer ir a bares contigo, né, porque salir de tapas, ter na noite de tapas, em Espanha, é ir de bar em bar, a pessoa vai num bar, pede uma cerveja, e junto com a cerveja, quando pede, o seu drink da sua preferência, né, vem também, aí um aperitivinho, uma porçãozinha pequenininha, um amendoizinho, um queijinho picado, um presuntinho e tal, vem acompanhando aí, né, aí tu toma aquela cerveja, come que tá ali, vai para outro bar, e aí pede outra cerveja, vem um outro aperitivo, e aí tu vai comendo de graça, olha que bacana, muito legal. Surdo, é surdo, porque a palavra surdo, é canhoto, por exemplo, jô sou surdo, sim, é verdade, jô sou surdo, né, então surdo é canhoto, tá, só trocou o z por, né, por s e u por o, e é uma palavra totalmente diferente, olha só que loucura, né, floreiro é, é vaso, vaso no caso, o vaso não sanitário, obviamente, né, o vaso, né, porque floreiro é para botar flor, né, o vaso ornamental, porque a palavra vaso é copo, ok, se vaso é copo, copos, no plural são flocos, copos de neve, por exemplo, né, ou copos de flocos, de alguma coisa para comer, enfim, qualquer tipo de flocos, beleza, tem aí um número aí, bem considerável de palavrinhas, para vocês terem aí, né, para vocês guardarem com todo carinho, para as provas aí, tá, volto a dizer, a prova do Enem é uma prova de muita leitura, de bastante interpretação, tá, e essas palavras aqui vêm como um auxílio, vêm para complementar o vocabulário de vocês, e evitar qualquer tipo de, de dificuldade de compreensão, né, qualquer tipo de pegadinha que possa vir aparecendo um texto aí, certo? Ok. Ó, botei aqui algumas, alguns diálogos, tá, antes que vocês pensem, ah, isso aí nunca vai acontecer, são situações, claro que elas foram tiradas de um livro didático e tudo mais, mas, né, nada, não está a escape de acontecer, tanto que aconteceu com a menina, né, do, do cartão de embarque lá, que botou Renata Moção e João Moção, né, para tentar embarcar com o apelido dela, e não com o sobrenome. Então pode acontecer, tá? E acontece, e acontece sim, acontece de vez em quando. Um, um professor meu da faculdade, a gente foi, fiz uma viagem a Buenos Aires, enquanto estava, enquanto estava na faculdade, e tive um professor meu aí, no caso, ah, de, de português, que foi nessa viagem, uma excursão da faculdade, ele era meu professor só de português, não sabia falar espanhol, e ele foi na padaria que tinha lado do hotel, disse que não precisava de ajuda, que ele dava conta do recado sozinho, e chegou lá, e quando voltou, voltou rindo pra caramba, né, da situação que tinha acontecido, e foi, foi nos contar, que pediu, pediu doce, olhou para um negócio que ele gostou bastante, falou, quero doce, e a guria, sim, claro, porque ele queria um docinho, e a guria foi lá, e botou doze coisas para ele levar para casa, sabe, quero doce, ele veio, ah, esse doce bonitinho aqui, assim, onze doce, deu uma sacada para ele levar, então são situações que acontecem sim, tá, aqui obviamente elas são fictícias, ok, olha aí, temos belas palavras, quem está com pai e mãe aí perto, tapa os olhos deles, tá, porque tem um palavrãozinho, que não é um palavrão, obviamente que eu não ia botar um palavrão aqui, tá, mas são essas palavras aí, e tal, que vão completar os diálogos a seguir, ok, olhou, memorizou, ok, vamos lá então, primeiro diálogo, Um brasileiro foi a Bolívia, a causa de seu trabalho, e se dirigiu ao despacho do presidente da empresa para apresentar-se, aí o presidente falou, Buenas tardes, tendrá usted que regenerar esta ficha, seu nome, por favor, aí o brasileiro, Rubem, aí o presidente perguntou o quê? A presidido, claro, ele quer saber o sobrenome do Rubem, aí o Rubem, bom brasileiro, pois me chama de Rubão, tipo, na minha quebrada lá, eu sou o Rubão, tá ligado? Aí o presidente, como? Rubem Rubão, que nome é esse, Delenor, Rubem Teixeira, aí o presidente, e de onde vinha esse Rubão aí? Aí já voltou para casa, sem emprego na Bolívia, teólogo dois, o Rosalba é uma brasileira que vive hace poco en España, a Ger, ontem, estaba con un tico en el cine cuando él era hijo, ¿entiendes lo que hablan? Dame un besito que te lo explicaré todo, a Rosalba, o tico já estava todo se querendo, todo feliz, a Rosalba falou, Buenas, eu tenho algumas dificultades, me quedo, a Rosalba quis dizer que ela ficava envergonhada, então ela falou que fica o quê? Ela falou embaraçada, brasileira, mas ela quis dizer que ficava grávida, com a língua, com o idioma, mas o rapaz ficou muito assustado, e falou, como? E saiu correndo na hora. Diálogo 3, o naturista, indo na tina de roupa, se provou um vestido que lhe gustou mucho, pero había que hacer algunos reparos, entonces le dijo a la dependiente, falou para a atendente, por favor, me gusta mucho, pero es que está un poco, aí é o seguinte, ela aprovou um vestido, a turista brasileira falou que estava um pouco largo, só que, ao contrário do que aconteceu com os outros dois diálogos, as duas entenderam, porque a atendente pensou na cabeça dela, que estava muito comprido, porque largo e comprido, então a atendente perguntou, e quanto quere que ele quite? Quanto tu quer tirar? Ela falou, um dos dois centímetros. Então a atendente saiu com o vestido, voltou depois de um rato, depois de um instante, trouxe mais curto, mais curto, quando a turista se lo proeba, comenta, ah não, joloqueria mais estreito, saiu com o vestidinho largo, e bem curtinho. Próxima, Tem uma palavra em português parecida com essa, que é a palavra desejum, que é sair do jejum, mas a gente não usa falar café da manhã. Então o camareiro, que também é uma palavrinha heterossemântica, porque não é o camareiro, não levou o café na cama, é um garçom, o garçom perguntou, que desce a senhoritas? Aí a Angélica, chocolate. Ela quis tomar um chocolate, tomar um chocolate, não que ela pediu uma barra de diamante negro no café da manhã, se bem que eu não julgo também. E a Lucy falou, e jogue café com leite? Muito bem, chocolate e café com leite. E o que querem para comer? Churros ou, e agora, tapem os ouvidos de algum irmãozinho menor que esteja ouvindo. Porque o garçom, logicamente, uma palavra que não significa absolutamente nada do que estão pensando, falou churros ou, porras, por que essa palavrinha aí, nada mais é do que o mesmo churro, só que sem recheio? Que me parece meio bizarro, né, comer sem recheio, porque é uma coisa tão maravilhosamente boa do jeito que ela é. Aí, a Angélica brasileira já enlouqueceu. Porras, como assim? Ele falou assim, pois sim, são exquisitas, e a coisa vai ficando cada vez pior, porque exquisito, em espanhol, significa gostoso, saboroso. ele quis dizer que é maravilhoso, que é muito bom, e ela entendeu que é esquisito, e realmente seria muito esquisito para um brasileiro, esse tipo de oferta. E ela falou, já creio que tu eres esquisito, e ninguém se entendeu mais. Esse diálogo é o festival da loucura. Próximo. do sombra e sabrá, uno es espanhol, y el otro brasileño. Aí, o brasileño falou, me podría decir que está escrito naquele letrero? Aí, o espanhol falou, não usa as gafas, não usa óculos, gafas. Aí, ele falou, não me molestam, que também, olha, é um festival de palavras doidas, né? Na real, molestar é incomodar, os óculos me incomodam, eu não gosto de usar. E aí, ele falou, por que no proeba a poner-se lentillas, né? Numa pronúncia, dependendo do sotaque, até lentilhas, em los ojos. Lentilhas. Aí, ele falou, como em Brasília, comemos? Porque, na realidade, o que ele quis dizer, o espanhol, né? Que é lentes, lentes, né? Lentes de contato, aquela lente menorzinha, uma lente pequena, uma lentilha, né? E aí, ele entendeu como lentilha de comer, que em espanhol, seria uma lenteja, com jota, tá? Lenteja. O próximo. Dos senhoras, uma argentina, e a outra brasileira, bem engatito. A Argentina, olhou pro gatinho, filhote, pequenininho, e falou, que lindo cachorro. E a brasileira, os tdb estar ciegues, te sou um gato. Não contente, a Argentina, resolveu contra-argumentar, e falar, pois sim, claro, um cachorro de gato, claro, esse é um cachorro de gato. E a brasileira, noessia, é louca, completamente louca, um cachorro de gato, realmente doido. Nosso último diálogo, um brasileiro, entra em uma farmácia, e pide, por favor, queira uma, escoba para os dentes. Lembrando aí, que não estava no comecinho da aula, que escoba é vassoura. Ele falou, que horror, ou atendente, nem que for inanimado, uma vassoura para os dentes. Beleza, alguns diálogos, assim, fictícios, inventados, porém, muito possíveis, de acontecer na vida real, algumas coisas semelhantes, com certeza, já aconteceram. Certo. Segunda parte, da nossa aula de hoje, bem mais curtinha, obviamente, que seriam os heterogrenéricos, palavras que divergem de gênero, comparando português e espanhol. Ou seja, palavras masculinas em português, femininas em espanhol, e vice-versa. Ok? Gênero diferente. O que acontece, cara? O que acontece? Tanto português quanto espanhol, são línguas que vieram do latim, certo? No latim, objetos, como garrafa, computador, celular, não tinha. O celular nem tinha, né? Mas, uma garrafa tinha, um copo tinha, uma mesa tinha, uma cadeira tinha. Essas palavras, elas não tinham gênero. Elas eram palavras neutras. Com a evolução da língua até chegar o italiano, o português, o espanhol, algumas palavras aí, essas palavras ganharam o gênero, e esse gênero diverge em algumas. Gente, são poucas. A maioria é igual. Tipo, por mais que isso aqui em espanhol seja boteja, em espanhol é boteja, em português é garrafa, mas em português é a garrafa, em espanhol é la boteja. Na maioria das vezes, gente, dá certo. Mas quando não dá, também incomoda, né? O que acontece? Nós vamos ter três, tá? Três tipos que dá pra lembrar, dá pra estudar. Três. Três grupinhos que esse, é, é, assim, vocês vão ter que fazer esse esforço e lembrar, tá? Primeiro, dias da semana, todos masculinos, tá? Los dias da semana são todos masculinos, por quê? Em português, de segunda a sexta é feminino, por quê? Porque tem a ver com a palavra feira, né? A segunda-feira, a terça-feira. Em espanhol, são todos masculinos, porque tem a ver com a palavra dia, tá? De lunes, que é segunda-feira, hasta viernes, que é sexta-feira, nós vamos ter aí nomes de planetas e astros. El lunes, el día de la luna. El martes, el día de marte. El miércoles, quarta-feira, el día de mercúrio. El jueves, quinta-feira, o día de Júpiter. El viernes, sexta-feira, o día de Vênus. Sábado e domingo, assim como no português, que também é masculino, seria, são dias que têm origem religiosa. El sábado, que seria o sabate, que significa aí o dia do descanso. E el domingo, o domingo, é uma expressão do latim que significa o dia do senhor, o dia de Missa, tá? Então, os dias da semana são todos masculinos, primeiro o grupinho. Segundo o grupinho são as palavras todas terminadas em A-J-E, em A-R-E. Essas palavras são todas masculinas, tá? El diaje, el garaje, el tatuaje, e aí por aí vai, né? El paisaje, el equipaje, a minha irmã tiene un tatuaje muito bonito, palavra masculina, beleza? Terminou em A-J-E, sempre masculina, todas elas, e automaticamente essas palavras são a viagem, a tatuagem, a paisagem, a garagem, em português. E o terceiro grupo, as palavras terminadas em Umbre, que são todas femininas. La legumbre, la costumbre. Estudiar as una buena costumbre. São palavras que terminam o Me em português e masculinas em português, femininas em espanhol. Gente, olha só, esses três casos, tem que lembrar, porque tu lembra da regra só. São só essas? Não. Olha só, tem aqui uma listinha, ficou uma cor meio ruim, depois eu vou mudar e postar de novo lá, tá? Acabou ficando uma cor branca aqui no passar pra cá. Mas, nós temos aqui nas duas colunas da esquerda palavras que são masculinas em espanhol e femininas em português. E nos dois ladinhos aí, na parte da direita, palavras femininas em espanhol e masculinas em português. Então, destaque aí pra palavras como Sangre, em português é o sangue. Sal, que é feminino, la sal, em português, o sal. Árvore, em português é a árvore, em espanhol, el árbol. Essas palavrinhas aqui tem que decorar? Cara, então é o seguinte, volto a afirmar, né? Ouviu bastante música, assistiu bastantes filmes, leu bastantes livros em espanhol, pode ter certeza que essas palavrinhas aqui vão aparecer várias vezes e tu vai, de uma maneira natural, memorizá-las, certo? Sem problema de ficar decorando tudo e tal, né? Então, assim, né? Elas estão aqui, né? pra que vocês conheçam, né? Quem não conhece todas as palavras, né? Olha ali, ó, ênfase, estreia, análise, equipe, insônia, fumaça, tudo feminino, ordem, fraude, reza, origem, margem, dor, ponte, vertígio, todas as palavras femininas em português e do jeito que estão aí masculinas em espanhol. Alarma, sal, nariz, la nariz, miel, cárcel, baraja, né? Que é baralho, não é barata, sangre, labor, senhal, protesta, todas as palavras aí femininas em espanhol e masculinas em português, certo? Essas aqui ficam aí como um suporte a mais e que vocês, com o convite de vocês aí se dedicarem um pouquinho mais pra que vejam essas palavras com mais frequência, ok? Fazer exercícios também, sempre muito bem válido também, ok? E o nosso terceiro grupo de divergências lexicais, ok? Vimos heterossemânticos, semântico, significado, heterogenérico, gênero, ok? Heterotônico, tonicidade, palavras com sílaba tônica diferente comparando português e espanhol. O que acontece, galera? Olha só, são palavras com a mesma grafia, o mesmo significado, e só vai se distinguir, só vai mudar em relação à sílaba tônica diferente comparando os dois idiomas, tá? Olha só, nós temos essas palavras aqui, né? A maioria delas já tá aqui, certo? O que acontece? Em grau de importância, aqui é um pouquinho menos importante, porque vai na minha, presta atenção. Olha, a primeira palavra da primeira coluna, academia, né? O que tá em negrito, tá destacadinho em negrito, a sílaba tônica, né? Em português, é academia. Em espanhol, tá destacado o D, então é academia. Tu tá lendo, a prova de espanhol, do Enem, de qualquer vestibular, é uma prova escrita, não é uma prova oral. Se tu lê em voz silenciosa, tu lê em voz baixa, academia, mas é academia, e tu entendeu o contexto da frase, não tem problema, certo? Não tem problema. Tu lê o baixinho, academia, é academia, mas tu acertou a questão, segue a tua vida. Tá tudo certinho. O que vai dar problema, galera, é quando vai mudar, quando mudar alguma coisa na acentuação. Por exemplo, na próxima, em português é protótipo, em espanhol é prototipo. Supondo, né, uma questão de acentuação e tudo mais, né, que possa vir a aparecer e que vocês, ah, é uma pegadinha difícil de acontecer, mas, só em relação, a palavra escrita com acento, em português, em espanhol não tem e tu vai naquela ideia ali porque em português tem. Isso é difícil, tá? Então, essas palavras vão estar mais relacionadas à acentuação, tá? Então, assim, porque, tipo, cerebro, em português é cérebro, tem acento. Só e somente só nessas circunstâncias. Pra essas circunstâncias, pessoal, vou dar uma dica pra vocês aí, tá? Que é o seguinte, quando as palavras, que boa parte delas, pode ver que boa parte delas termina com ia, ó, anemia, taquicárdia, ortopedia, mária, anestesia, alquímia, boa parte dessas palavras terminam em ia, beleza? Boa parte, não todas, mas boa parte. Palavras que terminam em ia e io, em espanhol, pra o forte, ser, ó, como em português, magia, fobia, pro i ser forte, ele tem que ser acentuado. Por exemplo, mamaria, em espanhol, é acentuada, tá? Palavaria é acentuada. Tecnologia é acentuada. Tecnologia. Pronuncia, o i forte, tem acento. Palavras que terminam em ia, ó, a dica é interessante. Palavras que terminam em ia e io, em espanhol, e não tem acento, ela, a sílaba tônica, não é no i, certo? E aí vira fôbia, aí vira epidemia, aí vira diplomácia, aí vira burocrácia. Estranho? Estranho. É meio, meio nada a ver, meio, meio, um som meio estranho aos nossos ouvidos? Um pouco. Mas, é por aí, beleza? Então, olha só, gente, heterossemânticos, heterogenéricos, heterotônicos. Divergências lexicais, ok? Ampliamos um pouquinho do nosso vocabulário para hoje, ok? Certo? Vê se veio mais alguma perguntinha aqui para a gente fechar. Veio aqui alguém falar que está com saudades da Brasília Amarela. Sinto muito para ti, meu querido. Saudades da Brasília Amarela não é fácil. Fernando, beleza, então? Fechou, professor? Fechou? Está me ouvindo? Muito obrigado pela aula, professor. Encerramos, então, as aulas de hoje. Lembrando que amanhã tem mais revisão do Enem. Não estou te vendo aqui, Fernando, mas estou te vendo no... Não estou te vendo na minha internet, mas estou te vendo no YouTube. Fechou? Beleza. Muito obrigado. Até mais. Boa noite e bom finalzinho de aniversário para ti. Obrigadão, hein? Já ficou o meu abraço e até o aniversário de amanhã. Valeu. Muito obrigado. Falou.